Fala seus cabeça de bagre, não tem a mínima ideia de quais são as diferenças entre Pokémon Ômega Rubi ou Pokémon Alpha Safira? Fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que serei capaz de te explicar todas elas. Mas antes eu já vou me indicar o seu like, o seu comentário, a sua inscrição. Esse é um canal pequeno que depende muito do seu engajamento pra que cresça, então eu conto muito com a sua ajuda. Saiba que se você se tornar membro, você tem acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto. Então se você puder dar aquela força, eu agradeço. Sem mais delongas, bora pro nosso assunto. Ômega Rubi e Alpha Safira são remakes daqueles maravilhosos games da terceira geração com quase o mesmo nome, Rubi e Safira. Também tinha o Esmeralda e a gente vai explicar um pouco sobre ele. Óbvio que eu não consigo tratar Ômega Rubi, Alpha Safira, Let's Go Evil, Let's Go Pikachu como remake. Porque não é de fato um remake 100%. Você tem mais do que só uma atualização gráfica. Você tem uma atualização de gerações. Então aqui a gente tá falando de um game que é uma reinterpretação. Mas ok, não deixa de ser excelentes games. Eu só fico triste por não haver um, entre aspas, remake do Esmeralda, assim como teve do Rubi e Safira. Mas vamos começar pelo mais óbvio de tudo. Assim como acontece em Rubi e Safira, a primeira e uma das mais notórias diferenças é a própria capa do game. Enquanto de um lado você tem Rubi estampando Groundon, mas agora numa versão mega evoluída, o que a gente não tinha na terceira geração. Do outro lado você tem Alpha Safira estampando o mega Kyogre. E nunca menospreze o poder da interpretação da capa, porque a capa é capaz de te mostrar qual Pokémon você vai encontrar ao longo da jornada. Vale a pena destacarmos que os dois games, assim como os originais, não possuem diferenças drásticas de história. Você vai começar e terminar exatamente do mesmo ponto. A única diferença é que ao longo do caminho você vai capturar Pokémon lendário diferente e vai também enfrentar uma equipe inimiga diferente. E isso às vezes causa uma gigantesca confusão. Então vamos aqui resolver isso de uma vez por todas. Se você jogar Omega Rubi, você vai enfrentar Team Magma. E esse é o time da turma que vai vestir as roupas vermelhas, tematizando com a própria capa. Lembra? Sempre retornem pra capa pra tirar as dúvidas. Se você jogar Alpha Safira, você vai enfrentar o Team Aqua, que é a turma, respeitando a regra que a gente criou aqui com o Rubi, é a turma que se veste de azul combinando com Kyogre. O objetivo de cada um desses times é o oposto. Enquanto o Team Magma espera reduzir o tamanho e o nível do oceano e expandir a terra, o que faz sentido, já que eles cultuam Groundon, que é um Pokémon terrestre, o Team Aqua quer o oposto, quer reduzir o tamanho da terra e aumentar a inundação. Assim, Kyogre tem maior habitat e prevalecerá sobre a equipe rival. E eu acho que por isso eu adorava tanto o Esmeralda, porque o Esmeralda estampava Rayquaza, que no final não importa essa briga desse povo todo, ele vai descer da lua pra salvar todo mundo. E eu não tenho a menor dúvida que a grande diferença entre as duas versões são os Pokémon exclusivos. Ah, Lipera, o que são Pokémon exclusivos? Basicamente são aqueles Pokémon que só aparecem na versão que você está jogando. Se você quiser, por exemplo, completar a Pokédex, é inevitável que você execute uma troca com alguém que está jogando a outra versão. Porque, de novo, você não encontra Pokémon exclusivo se não pertencer àquela versão. Vamos dar nomes aos bois. Em Pokémon Alpha Safira, nós temos Lotad, Lombri, Ludicolo, Sablai, Saviper, Lunatone, Kyogre, obviamente, Acapa, Omanite, Omastar, Lugia, Crânidus, Rampardus, Dialga, Sok, Tirtouga, Carracosta, Tundurus, Zekron, Cloucher e Clavitzer. Já, se você definir que a versão Omega Rubi é a que você vai jogar, você encontra Seedot, Nusleaf, Chifetree, Mawaios, Anguze, Solrock, Groundon, Acapa, Kabuto, Kabutops, Ho-Oh, Shildon, Bastiodon, Palkia, Thro, Arken, Archeops, Tornadus, Hashiran, Scraupy e Dragalge. Listados todos os Pokémon, eu quero também falar um pouco sobre as Mega Evoluções. E é exatamente aqui que eu defendo o meu ponto de que esse não é um remake 100% dito, porque ele atualiza as gerações. Na terceira geração, nem sonhávamos com Mega Evolução. Mas aqui, aqui nós encontramos Mega Evolução. E o ponto é, pra você Mega Evoluir um Pokémon durante uma batalha, o Pokémon precisa ter aquela pedra da Mega Evolução. Em Pokémon X e Y, eles fizeram uma bagunça gigantesca. O Pokémon exclusivo ficava em uma versão, a pedra tava na outra. Aqui não tem nada disso. Em Pokémon, Omega Rubi e Alpha Safira, você vai encontrar todas as Mega Pedras espalhadas pelo mapa. Mas qual é a diferença? A diferença é a localização. Então, cada versão tem a sua localização exclusiva. Vale a pena você depois pesquisar. Eu não posso passar por todas as localizações, senão ficaria um vídeo só pra isso. Mas o importante pra gente aqui nesse vídeo é sabermos que todas as Mega Pedras estão disponíveis em ambas as versões. Então, você não precisa ficar preocupado se você será capaz de evoluir A ou B, porque tem ou não a pedra na versão. Eu diria que a escolha aqui tá estritamente relacionada a 1. Qual é o tipo do lendário que você gosta mais? Terra ou água? 2. Quais são os Pokémon exclusivos que você gosta mais? Ninguém, absolutamente ninguém, perguntou a minha opinião. Mas sem a menor dúvida, eu iria de Alpha Safira. Por quê? Eu gosto muito mais do Kyogre. Mas convenhamos, Lugia é maravilhoso. Rampardus é maravilhoso. Eu acho que toda essa temática mais aquática é mais atraente do que a temática Omega Rubi. Apesar de eu adorar Archeops, eu ainda coloco Ho-Oh e Groundon abaixo de Lugia e Kyogre, respectivamente, nas suas gerações. Agora eu quero saber de você. Qual você jogaria? Ou qual você já jogou? Deixa um comentário. A gente se vê numa próxima. A gente se vê numa próxima.